O Timor-Leste celebra a proclamação de independência, mas o protocolo de Cira é de lhe dar a enfeita com a bandeira nacional. O Timor-Leste tem que ter consciência com a bandeira nacional e com a bandeira, só que o Timor-Leste tem que ter uma bandeira nacional e com a bandeira. O Timor-Leste tem que ter uma bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional. O Timor-Leste tem que ter uma bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional. O Timor-Leste tem que ter uma bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional. O Timor-Leste tem que ter uma bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional e com a bandeira nacional. Zé Mendes Marito da Costa Zé Mendes.